Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você consegue aumentar o seu limite do cartão de crédito da caixa ou até mesmo recuperar o limite que você já utilizou no seu cartão de crédito. É muito ruim quando a gente tem um cartão de crédito com limite baixo e as coisas que a gente quer comprar não comportam o nosso limite. Talvez você esteja querendo comprar alguma coisa no seu cartão, porém o seu limite já foi todo utilizado. Então tem duas formas de a gente resolver essa questão e é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Mas antes eu só peço que você já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Você está no Descomplicando Bancos, o canal mais completo do YouTube que aborda as questões bancárias e financeiras. Nosso objetivo aqui é sempre poder te ajudar com um vídeo mostrando uma solução de forma bem clara e objetiva para os seus problemas. Então não perde tempo não, já se inscreve aqui no canal. Se você é um cliente da Caixa Econômica, a gente tem centenas de vídeos aqui falando sobre a Caixa Econômica. Toda dúvida que você tiver, você pode vir aqui que com certeza vai ter um conteúdo que vai te ajudar. Agora sem mais delongas, vamos para o assunto principal aqui do vídeo. E é o seguinte pessoal, como a maioria de vocês sabem, o relacionamento com a Caixa Econômica sempre é algo muito complicado. Eu não sei qual é o limite do seu cartão, quais são as suas necessidades, mas é muito comum às vezes a gente precisar de um limite mais alto para a gente poder fazer alguma coisa. E pode estar acontecendo que seu limite seja muito baixo ou o seu limite já está todo comprometido com outras compras que você já fez. E para a gente poder resolver essa questão, existem duas formas que a gente pode seguir. Na verdade, três formas, e eu vou explicar em detalhes cada uma delas. E fica bem esperto na dica três que eu vou passar aqui, porque ela pode ser a melhor solução que você tem para resolver esse problema. Bom, a forma mais óbvia de a gente poder resolver isso é a gente pedindo um aumento de limite no cartão para a Caixa Econômica. Porém, infelizmente, a Caixa Econômica, ao invés de simplificar as coisas, parece que ela sempre faz questão de dificultar. Para você fazer isso, você tem que ir até uma agência da Caixa Econômica com os seguintes documentos. Você tem que levar original e cópia dos seus documentos de identificação pessoal, seu CPF, um comprovante de residência atualizado e um comprovante de renda atualizado. Então, você vai até lá, leva essa documentação para aí sim eles fazerem uma análise e ver se pode aumentar o seu limite do cartão. Uma dica que eu te dou é o seguinte, se você for até a agência da Caixa Econômica para pedir um aumento de limite, aproveita e pede para migrar o seu cartão. Se o seu cartão é um cartão nacional, para um cartão internacional. E agora você deve estar até pensando assim, mas para mim tanto faz, porque eu não quero cartão internacional, porque eu não faço viagem para o exterior, nem faço compras em sites fora do Brasil. Mas mesmo que você não vá usar o cartão internacional para esses fins, o cartão internacional tem uma vantagem que o cartão nacional não tem, que é pontuar em cada compra que você faz no cartão. Esses pontos, depois você pode trocar por milhas e com essas milhas você consegue fazer viagem ou até mesmo vender essas milhas e ganhar dinheiro. Olha só, eu estou aqui no aplicativo da Caixa e se o seu cartão for internacional, se você vier aqui na opção pontos, você vai ver que você está pontuando cada vez que você utiliza o seu cartão. Então você pode resgatar esses pontos aqui, olha só, e aí você pode pontuar por milhas. Esse é um benefício que o cartão nacional não tem. Tem muita gente que ganha muito dinheiro só com esse mercado de milhas. E se você tiver interesse em saber como é que funciona tudo isso, eu vou deixar um link aqui embaixo do maior especialista em compra e vendas de milhas, onde ele ensina como pessoas comuns podem ganhar de mil até 4.500 reais só negociando milhas. É um mercado muito bom que vale muito a pena. Bom, a segunda forma que você pode obter limite no cartão de crédito da Caixa é você antecipando as parcelas que ainda vão vencer. A Caixa Econômica, ela disponibilizou essa função aqui no app da Caixa. E ela pode ser muito interessante se você tem um limite preso no cartão. Então às vezes você fez uma compra em 10 vezes, seu limite está preso e você pode antecipar essas parcelas e liberar limite no seu cartão. É bem fácil você fazer esse procedimento. Você só vai precisar entrar no seu app dos cartões de caixa e na opção fatura e depois você clica na opção antecipação de parcelas. Agora, quando você clica aqui na opção simular, ele vai aparecer todas as compras que você tem parcelada no seu cartão. No meu aqui só aparece a compra que eu tenho no mercado pago. Mas se você tiver mais compras parceladas, eles vão ser mostrados aqui. Aí é só você escolher qual compra parcelada você quer antecipar. Essa compra minha aqui, por exemplo, eu parcelei em 3 vezes. Porém, como ela é uma compra muito recente, ainda não venceu nem a primeira parcela. Então, na prática, eu só vou conseguir antecipar duas parcelas, porque a primeira parcela já iria vir mesmo na próxima fatura. Aqui no meu caso, eu vou escolher antecipar as duas parcelas. Mas veja que, infelizmente, a caixa econômica não oferece nenhum desconto por você estar fazendo essa antecipação das parcelas. Então, se você quiser antecipar para ganhar desconto na antecipação, isso não ocorre aqui na caixa econômica. Mas no meu caso, como eu quero liberar limite no meu cartão, eu vou proceder aqui a operação. E aqui, por último, ele dá os últimos avisos, dizendo que o valor total antecipado vai ser acrescido na próxima fatura. Então, tudo bem, eu já estou ciente. Eu vou clicar aqui, olha, em antecipar. Pronto, a antecipação de parcela, ela já foi confirmada com sucesso. E eu vou realizar o pagamento total dessa compra que eu tinha feito parcelado na próxima fatura. Então, só para eu explicar melhor o que eu fiz aqui, caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu tinha feito uma compra recentemente para pagar em três parcelas de R$61,17. Porém, ainda não tinha vencido nem a primeira parcela, que ia vir só na próxima fatura. Porém, como eu quero liberar crédito no meu cartão o mais rapidamente possível, eu antecipei as outras duas parcelas. Então, dessa forma, ao invés de eu ficar com o meu limite preso por mais dois meses, eu vou pagar tudo e vou liberar o meu limite. Eu já te dei aqui duas opções, mas pode ser que essas opções não sejam interessantes para você. Você não está afim, por exemplo, de ir lá na caixa econômica, se estressar, enfrentar a fila para pedir um aumento. E talvez você também não quer adiantar parcela nenhuma, pois você não quer pagar tudo de uma vez só. Então, a melhor solução para você, e é a dica três que eu vou dar aqui, é você solicitar um novo cartão de crédito em outro lugar que não seja a caixa econômica. Hoje, um dos cartões de crédito que mais está aprovando as pessoas e com um bom limite é o cartão Carrefour, que você pode solicitar ele pelo seu celular ou computador sem a necessidade de ir em uma loja Carrefour. Muitas pessoas pensam que só pode utilizar no Carrefour. Não, não. Esse aqui é um cartão de crédito normal, que você vai poder utilizar em qualquer estabelecimento, em qualquer loja que aceita as bandeiras Visa e Mastercard. E uma coisa importante aqui, que ele é um cartão internacional e não tem anuidade. E a grande vantagem é que você pode pedir o seu cartão aí pelo seu celular ou computador, do que você estiver assistindo. Eu vou deixar um link aqui caso você queira solicitar o cartão de crédito do Carrefour. É claro que, como qualquer outro cartão, vai ser feita uma análise dos seus dados para ver se eles aprovam aqui o cartão para você. Mas é um cartão que está aprovando muita gente e ele oferece uma série de benefícios aqui. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade e poder recomendar para outras pessoas também. Então, eu conto também com a sua ajuda. Obrigado e até o próximo vídeo.